Olá pessoal, iPhone Apps Brasil trazendo para vocês mais um vídeo e bom, no vídeo de hoje eu venho saciar uma dúvida de vocês, é bem constante aqui no canal essa pergunta e vocês me perguntam, já saiu o jailbreak? Já foi liberado o jailbreak para aquela versão mais recente que lançou ontem? Bom, vocês sempre me perguntam e eu venho saciar de uma vez por todas e deixo esse videozinho aqui que eu acredito que vai ser de utilidade pública aí para todo mundo, né? Bom, eu vim mostrar para vocês um site onde ele pega informações que você mesmo dá a respeito do seu dispositivo e através disso ele vai falar se tem jailbreak ou não. Então na verdade, você pode por exemplo entrar nele em vez de perguntar para mim, né? Por exemplo, seria mais rápido caso eu não possa responder. E aí você entra nesse site, você coloca suas informações e ele vai te dizer se o seu dispositivo possui ou não o jailbreak compatível, né? Uma ferramenta de jailbreak que seja compatível com ele para que assim você instale o Cydia, né? Bom, então beleza. Antes eu só queria mostrar para vocês como vocês vão ver alguma das informações que ele precisa. Na verdade ele vai pedir qual o seu dispositivo, no caso iPhone, iPad e tal. Vai perguntar também o modelo, no caso o meu 6, por exemplo. E aí logo após ele vai perguntar o iOS e a Baseband. Então caso você não saiba, caso você não saiba exatamente quais são essas informações, eu vou mostrar agora como elas funcionam, né? Como você pode estar vendo. Bom, como ele vai precisar do iOS e da Baseband, para você ver essas informações, vocês vão aqui agora em ajustes. Vamos em geral, né? Sobre. E aí lá embaixo teremos exatamente isso. Teremos o firmware do molde que corresponde à Baseband. E a versão que seria, aqui no caso do meu, 8.1.2, porque no caso utiliza o jailbreak, né? Então ainda não tive o tempo de atualizar. Beleza, então guardem essas informações, pois precisaremos agora para o prosseguimento do vídeo. Beleza, né? Ok. Então agora estamos aqui no meu computador. E aí vamos lá, é bem simples mesmo. E aí vocês já vão ver esse site. Estamos aqui no site do jailbreak wizard. Bom, ele é um site muito bom, bem completo. Se você quiser entrar depois e verificar outras abas, outras funções, é realmente bem importante isso aí, tá? Mas ok, vamos lá. Bom, eu vou deixar ele na descrição e vocês vão entrar exatamente nesse link correspondente aqui. E aí vocês vão ver que vai abrir esse layoutzinho aqui, bem simples mesmo. E aí para você verificar se o seu dispositivo tem o jailbreak, ele vai perguntar algumas informações, como eu falei no início do vídeo. E aqui em iDevice, vai selecionar justamente o seu dispositivo. Aqui no caso vamos testar como se o meu dispositivo ainda não tivesse o jailbreak, aí a gente vai querer fazer, né? No caso. Então beleza, vamos lá. iPhone. O meu modelo no caso é o 6, então vamos selecionar aqui. O iOS do meu dispositivo é o iOS 8.1.2. A base vende, como vocês viram no início do vídeo, é 1.4.00. E a plataforma que eu quero fazer o jailbreak é justamente aqui no meu computador, que é o computador Windows, né? Então, beleza, selecionei. E aí vocês vão clicar em Check Your Device. Aqui ele vai verificar se tem um jailbreak correspondente para a versão do seu dispositivo. E ele já deu o resultado que temos sim. Temos a ferramenta do TAIG para realizar essa função do jailbreak, né? Então temos aqui, ele verificou que temos a versão do TAIG 1.2.0 que faz essa jailbreak dentro do nosso dispositivo. E aí beleza, você já verificou que o seu dispositivo é compatível e agora você quer baixar a ferramenta para fazer o jailbreak nele, né? Beleza, então a gente clica no link aqui nesse botãozinho que o próprio site disponibiliza, correspondente a próprio software que você vai utilizar para fazer esse jailbreak. E no caso é o TAIG, então vamos clicar aqui. E ele vai abrir outro site onde você pode baixar exatamente as ferramentas que ele indicou aqui, tá? Então, no meu caso foi o TAIG 1.2.0. E vocês vão perceber que aqui temos ele pedindo outras informações. Eu quero fazer no Windows, né? O jailbreak. O software que ele me indicou é o TAIG, como tem aqui indicado, né? Para a gente. E aí logo após ele pergunta a versão do programa. Então, aqui temos 1.2.0. Ele seleciona 1.2.0 English. No caso, só tem disponível em inglês mesmo. E aí clica em Download Software. Aqui justamente ele já vai iniciar o nosso download. E aí fica aí bem simples mesmo de você encontrar e rastrear a versão do programa, do software, né? Da ferramenta de jailbreak compatível com o seu dispositivo. Então, acredito que é bem simples mesmo. Mas, para quem tem alguma dúvida, quem quer saber se o seu dispositivo tem o jailbreak compatível, é uma dica bem válida, tá? E aí vocês podem perceber que o nosso download já foi inicializado. Tá aí a nossa ferramentazinha, TAIG 1.2.0. Aqui tá pesando, no caso, 4,7 MB. Então, realmente o downloadzinho é bem simples. E aí temos aí a nossa ferramenta de jailbreak já baixada, já baixando, né? Para a gente realizar normalmente o nosso jailbreak, tá? E aí, claro, quando eu lançar um novo jailbreak, quando eu lançar uma nova ferramenta e uma nova versão do iOS, ele vai atualizar e vai justamente rastrear as ferramentas compatíveis para as versões mais recentes que forem lançando aí já com o passar do tempo, né, pessoal? Então, é realmente bem simples e eu espero que vocês tenham curtido. Então, avalia o vídeo aqui embaixo com um gostei. Comenta se você tiver qualquer que seja a sua dúvida, tá? E se você chegou aqui por acaso e encontrou esse vídeo aí pelo YouTube, nosso grande YouTube, você pode se inscrever, pois temos vários vídeos todas as semanas. As próximas férias estão bem próximas, então, realmente a gente vai fazer um vídeo por dia ou mais. Então, pode se inscrever que a gente vai sempre estar conversando e mantendo esse papo legal aqui, tá? Então, é isso aí. Eu queria só, antes de finalizar o vídeo, mandar um abraço aqui para um grande fã e amigo aqui do canal, o Gabriel Mota. Então, é isso aí. Não esqueça mesmo de avaliar o vídeo e ir reforçando. Se você não é inscrito, inscreva-se. Além de que você pode conferir as nossas redes sociais que já estão aparecendo aí há um tempinho, tá? Então, é isso aí. Grande abraço. Confira os outros vídeos após o final do vídeo. E é isso aí. Até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho